Depois de uma longa espera, o momento finalmente chegou. Cyberpunk 2077 já está entre nós. Para esse review, levamos em consideração o game rodando no PlayStation 5, onde a experiência tem sido muito satisfatória, uma das melhores em muito tempo. Embora o game não esteja 100%, afinal estamos vendo alguns problemas surgindo, estamos falando de pequenos detalhes que não chegaram a estragar a experiência em momento algum nessa plataforma. Assim como no caso de The Witcher, vale dizer que o mundo de Cyberpunk não é a criação da CD e Project Red. O jogo é baseado em um board game dos anos 80, com a empresa polonesa sendo responsável por dar vida a esse mundo, misturando claras referências visuais de franquias como Akira, Blade Runner, Deus Ex, Ghost in the Shell e até um bom naco de Mad Max, para quem jogou o caminho nômade, pelo menos. Caso você não conheça tais franquias, recomendo que procure todas imediatamente e até mesmo adicione uma pitada de Neuromancer na receita. Nesse jogo podemos dizer que a própria Night City é um grande personagem. A cidade está viva e cheia de NPCs que aparecem infinitamente por todo lado. A metrópole possui o seu sistema de clima dia e noite e também muita coisa para se fazer. Prepare-se para viver a Night City e também para ser engolido por ela. Pois bem, é o que acontece quando você está em uma cidade tão interessante e grande assim. Apesar de você escolher o seu rumo de vida, existem três diferentes que mais servem como uma backstory do seu personagem e criar a aparência do jeito que quiser. Seu personagem já é moldado previamente pelo roteiro. Seu nome é V e é um protagonista interessante e até divertido. Sim, o modo de customização é muito bem detalhado, trazendo inúmeras opções para que seu personagem fique do jeito que você imaginar. Além disso, o game possui um ótimo sistema de RPG que te permite melhorar atributos específicos como corpo, inteligência, habilidade técnica, moral e reflexos. Suas escolhas em cada atributo ditarão como seu personagem funcionará dentro do jogo. Enquanto alguns jogos possuem sistemas, Cyberpunk 2077 possui camadas de sistemas que conversam entre si. Você acha que vai avançar apenas o pando? Está bem enganado. É preciso ganhar crédito nas ruas ao completar missões, ajudar pessoas e pegar uns bicos. As roupas e itens te ajudam a ganhar mais estilo, mas todas possuem atributos e isso faz com que você pense bem se vai ficar estiloso ou seguir sua build. E não, não dá para fazer transmog. Outro ponto bem interessante está nas melhorias cibernéticas que você pode fazer no seu personagem. Isso melhorará suas habilidades e também deixará o seu personagem mais interessante, transformando um humano em uma verdadeira máquina de combate. E não dá para falar de Cyberpunk 2077 sem citar Johnny Silverhand, o personagem vivido por Keanu Reeves. Seu encontro com ele é certo e inescapável, um homem que é uma lenda em Night City e que meio que funciona como o seu Tyler Durden, o personagem de Brad Pitt em Clube da Luta. Embora, diferente do protagonista do filme, você já vive em uma vida de crimes onde a sua reputação é a maior jogada. Sua relação com Johnny Silverhand ficará cada vez mais interessante e a interação dele com o V é sensacional. Sim, não há questionamentos de que a narrativa é o grande acerto desse game, sendo seguida de perto pela história. A CD Projekt Red consegue transformar todo o pequeno detalhe do jogo em um instrumento para enriquecer a lore e te fazer ficar sedento por mais detalhes da história, mundo e também te impressionar. Os NPCs parecem vivos, mas acho que o mais louco é que você se pegará pensando, mesmo depois de terminar a sua sessão, em um determinado personagem ou missão. Esse é o poder que a CD Projekt Red possui com seus games, chamar sua atenção para pequenos detalhes, pequenas histórias, o que só adiciona prazer em sua jornada por Night City. Mas peraí, e os bugs e problemas? Embora o jogo não esteja impressionante visualmente como muitos esperavam, devo dizer que ele ainda está bem bonito. Durante as horas investidas no jogo no PlayStation 5 não tivemos nenhum grande problema e levando em consideração que as melhorias para a nova geração ainda vão chegar, o trabalho da empresa está bem impressionante. Óbvio que não está perfeito, alguns pequenos bugs de movimento ou som acontecem de vez em quando, inclusive você pode ver um deles no vídeo de gameplay do início de caminho corporativo aqui no canal, mas nada muito longe do natural quando se tem um game de um escopo tão grande dentro do seu período de lançamento. E mesmo que você ache que isso é uma passada de pano nossa, é só olhar para os lançamentos mais recentes. Além disso, a CD Projekt Red passou dois anos atualizando e trazendo melhorias para The Witcher 3, jogo lançado em 2015, então tenho certeza que o jogo terá bem menos problemas em breve. Outro ponto que chama muito a atenção é a quantidade e variedade de missões. Existem vários bicos para aceitar em Night City e eles envolvem diferentes objetivos, além de te dar a opção de concluir da maneira que você achar mais adequada. Embora exista o fator combate, você pode optar, por exemplo, por tentar uma abordagem mais silenciosa, usando hacks para distrair os inimigos e incapacitar os desavisados e prestar atenção nas câmeras de segurança. Já o combate é bem rico em armas que existem aos montes com diferentes formatos, tipos e atributos. O ponto negativo aqui é o combate corpo a um corpo que parece que ainda não foi bem polido, funcionando de forma um tanto inconsistente. Porém, quem prefere armas de fogo terá uma jornada bem mais tranquila e sem grandes problemas. Cyberpunk 2077 é um jogo que deve causar diversas conversas entre amigos, pois todos teremos experiências bastante diferentes em Night City. Para os fãs do gênero, esse game é simplesmente um sonho, em que você pode encontrar praticamente tudo o que adorou em diversas franquias, condensado em uma experiência sem igual. Já para quem nunca curtiu algo do tipo, talvez essa seja a sua grande porta de entrada para um universo bastante rico e cheio de grandes referências na cultura pop. No fim das contas, se você ainda não está em Night City, está perdendo tempo. E é isso galera, esse foi o nosso review de Cyberpunk 2077. Se você gostou, deixe o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações, deixe aqui o seu feedback, deixe aqui o seu comentário para a gente saber o que você achou e acesse o nosso site, overplay.com.br. Vemos vocês numa próxima, valeu! E aí